Calcanha Raposa metropolitana Calcanha Esportes flores O tricolor que a gente ama Calcanha Esportes flores Querida raposa Metropolitana Preto, vermelho e branco São suas pães Seu pavilhão Doce de nivela no gramado Só do calcanha Do meu coração Calcanha Esportes flores O tricolor Que a gente ama Calcanha Esportes flores Querida raposa Metropolitana Calcanha Esportes flores O tricolor Que a gente ama Calcanha Esportes flores Querida raposa Metropolitana Música Calcanha Esportes flores O tricolor Que a gente ama Calcanha Esportes flores Calcanha O tricolor que a gente ama Metropolitana, calcanha, esporte flui, o titular que a gente ama, calcanha, esporte flui, querida raposa metropolitana. Preto, vermelho e branco, são suas cores, seu pavilhão, gosto de nivela no gramado, salto calcanha do meu coração, calcanha, esporte flui, o titular que a gente ama, calcanha, esporte flui, querida raposa metropolitana, calcanha, esporte flui, o titular que a gente ama, calcanha, esporte flui, querida raposa metropolitana, calcanha, esporte flui, o titular que a gente ama, calcanha, esporte flui, o titular que a gente ama, calcanha, esporte flui, o titular que a gente ama, calcanha, esporte flui, o titular que a gente ama, calcanha, esporte flui, querida raposa metropolitana, calcanha, esporte flui, o titular que a gente ama, calcanha, esporte flui, o titular que a gente ama, calcanha, esporte flui, querida raposa metropolitana, calcanha, esporte flui, o titular que a gente ama, calcanha, esporte flui, o titular que a gente ama, calcanha, esporte flui, querida raposa metropolitana, calcanha, esporte flui, o titular que a gente ama, calcanha, esporte flui, o titular que a gente ama, calcanha, esporte flui